Foram apreendidos 11.700 reais em dinheiro vivo. A polícia suspeita que a grana é fruto do tráfico de drogas em Pato Branco. O montante foi localizado no forro de uma casa no bairro Gralha Azul. A polícia apreendeu na ação 47 gramas de crack, 10 buchas de cocaína e balanças de precisão. A abordagem começou no bairro Morumbi, onde a droga era vendida. Já vinham algumas denúncias desse rapaz que vinha traficando entre o bairro Alvorada e o bairro Gralha Azul. As equipes passaram a acompanhar a residência dele, no momento em que foi avistado um veículo Gol saindo dessa casa. Pegou um objeto, uma sacola e saiu dessa residência. Então foi feita a abordagem desse veículo Gol, próximo ao bairro Morumbi. E localizado em uma quantidade de 18 gramas de crack. Então, identificado o condutor do Gol, também é um rapaz que tem algumas denúncias de tráfico no bairro Morumbi. Provavelmente teria pego essa droga para revender no bairro Morumbi. E nesse momento foi deslocado até a residência do bairro Gralha Azul ali para fazer essa abordagem. Cinco pessoas foram detidas na ocorrência. Duas por tráfico de drogas e três por desacato. Foram dois presos, dois presos, mais três encaminhados ali para termos circunstanciado por desacato. Os detidos, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados para a delegacia de polícia de Pato Branco. Vamos lá.